Olha só essa história, gente. O AVC, que é o antigo derrame, né? O acidente vascular cerebral, voltou a ser a maior causa de mortalidade no Brasil esse ano. Os dados são do portal de transparência dos cartórios de registro civil que registram o óptico dos brasileiros. Uma em cada cinco mulheres sofre desse problema. E o excesso de hormônios pode prejudicar também a sua saúde. Inclusive o uso de anabolizantes, muitas pessoas que estão usando aí para reposição hormonal, para frequentar a academia. Tem dicas importantes que podem salvar vidas. Vamos ver a reportagem. Há menos de dez dias de ter passado por um terceiro AVC, a Adriane saiu do hospital assim, sem nenhuma sequela. A dificuldade motora dela é por outro problema. Teve poliomielite quando era criança. Mas, há poucos dias, ela estava saindo de casa, quando percebeu os sintomas de mais um acidente vascular cerebral. Na hora que eu senti que eu fiquei tonta, eu fiquei toda gelada. Fiquei muito gelada. E você sente que é algo na cabeça. Pedi para vir ao hospital. Chegando aqui, foi constatado que eu estava tendo um AVC. O AVC é a sigla para o acidente vascular cerebral. Envolve todas as doenças que atingem o cérebro e os seus vasos. Pode ser por uma isquemia, que é quando falta circulação no cérebro, algum coágulo obstrui a circulação cerebral e falta sangue. E existe o hemorrágico, que é quando o sangramento acontece dentro do cérebro ou ao redor do cérebro. A Adriane faz parte do grupo de risco porque ela já tem problemas cardiovasculares. Além disso, o AVC é mais frequente entre as mulheres. O principal motivo é hormonal. Além de medicamentos à base de hormônio, o uso de anabolizantes entre homens e mulheres também causa riscos. Os principais fatores de risco para o AVC envolvem pressão alta, diabetes, colesterol aumentado, presença de doença cardíaca, arritmias no coração, infarto no coração, cigarro, consumo de tabaco, nicotina, mesmo cigarro eletrônico é um fator de risco, obesidade, falta de exercício físico. Tanto os hormônios femininos, as pílulas anticoncepcionais, a reposição hormonal, podem aumentar o risco de AVC nas mulheres, mas também se usados os hormônios masculinos, os anabolizantes, que são aí frequentes na prática de exercícios físicos, às vezes na busca por um emagrecimento. Esses hormônios podem afetar a coagulação, podem fazer a pressão subir, podem alterar o colesterol e acabar sendo, às vezes, um motivo de a pessoa jovem ter um AVC. Mas qualquer pessoa deve ficar atenta a sinais como dor de cabeça forte e persistente, náusea, formigamento pelo corpo, dificuldade na fala, visão embaçada ou duplicada e paralisia ou fraqueza muscular. Mas isso tudo pode ser evitado, desde que a pessoa procure levar uma vida com atividades físicas, alimentação saudável, longe do tabagismo e dos anabolizantes. Mas além de manter hábitos saudáveis e estar em dia com os exames e consultas médicas, também é importante buscar conscientização. Por isso, até o próximo dia 4 de novembro, o Hospital Inc. permanece assim, no Shopping Jockey Plaza, em contato direto com as pessoas. Mas também com outras palestras, 12, que vão acontecer com especialistas sobre diversos assuntos. Ah, eu acho bem interessante, né? Até porque você falou da questão da pílula, né? E a gente não tem essa informação. A pílula, na verdade tem, mas a bula da pílula é muito gigante, né? E a pessoa não vai ler tudo para ver que os riscos podem causar isso. No dia a dia, a gente nem se dá conta dessa importância de estar sempre fazendo exame, sempre estar acompanhando a saúde, porque se você não vê com antecedência, pode ser tarde demais. Inclusive, nós temos, é legal eu falar, diz que é AVC. É um aplicativo em que se você estiver em qualquer situação de dificuldade, a gente tem o INC contra o AVC. Você pode ver qual é o teu sintoma, para onde correr e como agir para cuidar da melhor forma da sua saúde. Olha o meu...